E aí galera, beleza? Aqui é o Nathaniel, trazendo mais um vídeo pro canal, dessa vez eu vim aqui trazer um tutorial aí, né, de como tá colocando textura aí no seu Minecraft aí, né, faz assim aí. Então galera, você baixa aqui o E.S. Filho Explore aí, né, faz assim, só vocês procurarem aí na Play Store aí, só procurar aí, né, de boa, vocês procuram aí, né, vocês baixam aí, né, aí vocês entram nele aí, vou entrar nele aqui, né, então galera, quando vocês entrarem nele aí, né, você baixe e entra nele aí, você que puxa aqui pro lado e procura pasta games aqui, ó, achei ela aqui, ó, pasta games, aí você clica nela, clica nessa outra pasta aqui também e cria uma pasta aí, né, deixa eu fazer um negocinho aqui rapidinho. Aí vai aparecer os três pontinhos ali, ó, ali, ó, apreciou os três pontinhos. Você clica nele, vai no novo, clica em novo ali, e vai em pasta aqui, ó, pasta e escreve isso daqui que eu vou colar aqui, né, você pega e escreve isso aqui, ó, quer ver, ó, é, colar aqui, resource, pegue, escreve-se, acerte aí desse jeito aí pra dar certo, né, você escreve, vou clicar aqui em concluído. Então é isso, né, agora já tá pronto aqui, né, agora cê volta aqui, né, eu vou deixar aí na descrição pra vocês baixarem aí o download da textura Fightful aí, né, aí você vai aqui em download aqui, você procura a pasta download e entra nela. A Fightful aqui eu vou deixar na descrição pra vocês baixarem aí. Você clica nela, vai em três pontinhos ali, e procura extrair para aqui, e vai escolher endereço, vai aqui nesse primeiro aqui, é, escarte aqui, e procura a pasta games aí. Vou procurar aqui, aí, pasta games, entra lá, e vai naquela, naquela pasta lá, e ok, ok, e pronto, galera, só isso, depois é só vocês entrarem lá no seu Minecraft lá, e pôr a textura lá, e pronto. Deixa eu, então vou entrar lá no Minecraft aí, né, deixa eu terminar aqui, tá quase terminando, vamos, aí, terminou. Então vamos entrar lá no Minecraft lá, né, então galera, tô aqui no Minecraft aqui, né, aí cê vai aqui em opções, vai em gerenciar aqui, pacote de textura, e entra aqui, né, deixa eu entrar, opa, aí, você põe a textura ali e já tá pronto, aí eu volto aqui, né, vou entrar no mundo aqui pra vocês verem a textura Fightful aí, né, tá bem foda ela aí, então vamos entrar aqui, deixa eu entrar, aí, tá entrando aí, vamos entrar, demora um pouquinho, porque no Minecraft aí é bem ruim aqui, vai entrar, demora, mas demora, vai, aí entrou aí, galera, tá bem foda a textura Fightful aí, né, vou pegar uma espada aqui pra vocês verem aí, né, que é, espada aí, tá igual de PC aí, bem foda aí, aí ó, galera, a espada aí tá bem foda igual de PC um pouco aí, os blocos aí, ó, de terra, bem Fightful aí, vamos, Então, galera, se você gostou aí da textura aí, né, do tutorial aí, deixa o seu like aí, né, inscreve-se no canal se não for inscrito ainda, então é isso, valeu, falou e fui!